Fim de ano, na Bandeirantes. Dia 19, Maguila coloca o título sul-americano dos pesados em jogo. Maguila e Jorge Dascola. Um desafio para o nosso campeão que enfrenta o argentino, segundo colocado do ranking sul-americano. Maguila e Jorge Dascola, ao vivo de Foz do Iguaçu. Exclusivo. Dia 19, 8 e meia da noite. Dia 19, 8 e meia da noite.